Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Ark Pugnace aqui no Mapa Fildor galera E hoje é o grande EP galera, o EP final, onde nós estaremos aí pegando o martelão Olha o meu lado da maravilhosa, sempre incrível Medusa Geek Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo, ó Último vídeo da série, não esquece de explodir o like E lembrando aí que na descrição tá a playlist completa Se você quiser assistir essa série desde o começo Isso aí galera, lembrando que você pode continuar jogando nesse servidor Galera sendo membro do canal da Medusa, tá galera? Primeiramente quero agradecer a todos que acompanharam a série desde o início Deixem nos comentários quem assistiu todos os episódios, tá galera? Mas realmente a gente já fez praticamente tudo que tem aqui E o feedback da série vai diminuindo com o tempo, né galera? Isso é normal, então chega o momento que a gente tem que ir adiante E amanhã já estará começando nova série no canal Vanilona Então já estoura o like aí, tá gente? E realmente obrigado de coração, essa série foi incrível fazer A gente amou o mod Pugnácia, galera Eu achei muito legal ele É um mod que não foi tão difícil Os gigas aqui realmente são muito fortes Não mais apelão que o gigas ou o gigas É, e realmente ficou um outro dino que a gente não domou Talvez a gente possa fazer alguma live, tá galera? Domando o que faltou E acrescentar como um EP extra à nossa série, tá? Mas realmente episódio, esse é o último galera Obrigado de coração ao apoio de todos vocês Obrigado, meu amor, por estar ao meu lado novamente E galera, bora lá Então hoje a gente vai matar os três bosses do mapa Vanila, tá? E vamos matar também o Fenrir pra pegar aí o mijolinho aí O martelão Então é o seguinte, galera Já estamos aqui no primeiro terminal Que é o terminal da aranha, tá galera? Tem um vídeo meu mostrando aí Eu vou deixar nos cards Tem um vídeo meu mostrando todos os terminais pra vocês Aqui a gente consegue usar o controle do teleporte pra vir até ele E assim que a gente fez também Para pegar, né galera? Opa, para pegar também os artefatos, tá gente? A gente tem um... A galera já foi espalhando aí no... Pelo mapa, ó Pra gente pegar os artefatos E claro, aqui que a gente matou a relíquia da beila, tá gente? Nesse mapa precisa E os outros itens aqui Que é vertebrae de sauropo De veneno de titanoboa Pele de crocodilo Esses itens que a gente vai pegando aí Pata de agentáveis Isso aí Então, bora invocar todos no alfa, gente Bora! E seguinte, ó Ah, me explica, né? Sobre os bichos ali É, como a gente tá com mod, galera Qualquer bicho entra no chefe, tá? Já se fosse vanila não é assim Na verdade eles não entram Mas a gente puxa eles lá pra dentro Vocês vão ver como é que a gente vai fazer A gente pode levar No vanila normal você pode levar até Rex E algumas outras criaturas sem voador Ah, mas tem que tá esse daqui, Abel Tem que tá aplicado o Elson de Nutella É, a gente vai puxar ele aqui pelo controlezinho, tá galera? Vou já deixar ele aqui em cima Não vai ter erro Então a gente vai até lá na arena A gente invoca aí Dando um milhão de dano Ó, tá aranha lá no final já Meu Deus Então Então Então, amor Não creio Não dá pra puxar, será? Não, peraí Não pode ser verdade Ai meu Deus Deu, 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 deu Sim, deu, sim, deu, sim Ai galera, deu, ah, achei que a gente ia morrer agora E aí, eu puxei várias vezes aqui, gente Agora deu um Eu também Mata ele aí Aí, consegui, beleza Tô aqui, galera Vamos, aranha Vamos, aranha Ah, ela tô Olha aí, galera Não tem graça aí Já era aí, ó Aê Já tá tudo aqui em mim, ó Meu Deus Olha aí O que a gente precisa aqui, galera Troféu da Broodmorder E o elemento, tá, galera Aparmar o chitinho dela aí, ó Não dá E é isso, galera Daí a gente matou ela aqui Agora nós vamos lá pro Megaptecos, né, meu amor? É, Megaptecos e por último o dragão Por último o dragão Mas realmente, galera Quando você tá com mod, assim Que tem as criaturas muito fortes Os boss vanilla Não é o grande desafio Realmente o maior desafio foi o hipopótamo lá É os boss do mod, né Do mod, do próprio mod, tá, galera É a mecânica do mod Não é a mecânica do vanilla, tá, gente Então, bora lá, então, agora Pro próximo terminal A gente vai tá saindo daqui Deixa eu até guardar meu dino Porque sei lá, né Vai que... É, agora que você falou Fiquei com medo Vai que aconteça algo Do dino não ir junto, né Mas acho que vai ir junto, galera Deixa eu só mostrar pra vocês Onde é que a gente vai tá voltando E já estaremos indo agora Também pro próximo terminal Só quero mostrar aqui Como vai tranquilanzinho, ó A gente não aprendeu Os engramas técnicas A gente já sabia, tá E agora, ó, galera Só pra vocês verem assim, ó A gente vai aqui Para o próximo terminal, galera É só botar aqui, ó Terminal É o segundo terminal aqui E estaremos chegando lá Easy, easy, galera Easy, easy Próximo terminal, galera Estamos aqui, então No nosso Mega Ptex Galera, ó Com a minha carne ponta Se você quer ir ali Ficou o ícone ali, ó Galera, seguinte, ó Tá aqui Mesma coisa, galera Os artefatos A gente já tem como buscar lá Já tem as coisas Que a gente já pegou Durante a série aí Que é os dentes As toxinas A vela de espino Coisas do normal, tá, galera? Vamos invocar ele aqui É... Meu... Nossos digas já estão aqui na rua Isso aí Não esqueçam, galera De deixarem o bicho Pra fora da pokebola É... Com o tracker Pra poder ser puxado Isso O tracker, que a Medusa fala É esse cara aqui Que você tem que usar no seu dino Tá, galera? É... Coloca no inventário dele E aperta o E Isso aí Vamos lá, então, agora Matar o Megaptecos Dança muito Essa saia curta aí, meu amor Vai botar a saia mais comprida aí, ó Com as pernas ali fora Não Bora lá, galera E vai estourando teu like Pra apoiar aí Hoje a gente vai pegar o martelão Do mijolinho lá É, e lembrando que tem que ter nível 190, galera É... Ué? Eles vêm? Ha-ha! Ah, então vale Peguei o certo Ah, tudo vai também Tá certo Cadê o macaco? Nunca joguei nessa arena aqui Cadê? Ué? Será? É Aqui, ó Tá vendo, macacão? Só com a coelhinha, não, meu Ih, ó Ha-ha-ha Nossa, meu Ah, galera Ó, aprendi a parede Tá aqui, aprendi Ó Ó Mais elemento E aqui Tem uma cave aqui O troféu Tá, meu Olha que legal Tem uma nota Ah, que nem do... Então do... Olha aqui, ó, galera Só pra mostrar pra vocês, ó Então nem precisa, galera Usar o controle aqui Não precisa por causa do mod Talvez por causa do mod Pro Guinácea, tá, galera Nem todo mod é assim Olha aqui, ó, gente Olha Ué? Onde você pegou o item? Não, eu só tô te mostrando Peguei o item, não Você não pegou? Ah, achei que você tinha pego um item Que mostrou uma nota Não No macacão Não, não Porque tem, né, uma nota no... Deve ter Vamos dar uma olhada aqui No Vanilla tem uma nota aqui dentro Mas não tem nota no Feodor, né? É, tem as runas Mas nas runas nós não tem Ih, tá aí o macacão Levou couro pra dentro do zóio, né, galera? Não tem chance, né? Com os bichão aqui Esse é o teu, meu? Vou guardar aqui E agora vamos lá destruir o dragão E depois o coitadinho do Fenrir, gente Que a gente é topzera das galáxias Os mitos mitando E usar o martelo Pra mostrar pra vocês, né? Que nesse mod nem vai ser tão forte Então, bora lá Vamos pro próximo terminal Bom, galera Estamos aqui no último terminal Terminal do dragão, tá? Vamos deixar os giga aqui Agora que a gente descobriu que eles vão Bora invocar ele, né, gente? Tá aqui, ó Outra coisa Os itens que precisam estão aqui Se alguém tiver dúvidas aí É só printar, tá, galera? Então aí os artefatos Que a gente consegue também aqui Os itens aqui Das criaturas Que a gente vai matando Bora invocar então O alfa aqui Bora! Vamos lá, meu anjo Será que vamos conseguir matar, meu anjo? Ah, nossa! Se eu puder te ajudar Talvez a gente consiga É, eu vou de espada nele Pau! Na orelha Pau! Pau na orelha Pau! Aí, ó O dragão é o mais difícil, né, gente? Então Então não vai ser difícil Mas é o mais difícil Vou dançar pro dragão também Vai dançar o caramba Aí, ó Vai dançar nada, Medusa Geek Vai dançar nada Bora, galerinha! Lembrando, quanto mais like Mais fácil matar o boss Então apoia aí Eita, leleu O bicho já tá aí Não sei qual é que é o meu Ah, esse é o teu Vou subir no meu Vou subir aqui, ó Ah, meu Deus! O dragão, Medusa Geek! Já tá chovendo Vamos congelar ele Vem pra cá, dragão Vamos ver a arena aqui também É, a arena parece a do The Aizen, né? Tá bem bonita as arenas, gente Vem a dragão! Vão aqui seus poderes, dragãozão Ó, tá vindo lá Ah, meu Deus! Medusa Geek! Aí, ó Ah, não! Ele cuspiu a bola de fogo! Ah, dá pra bola aí Ó, o escudo Ah, o escudo me protegeu Ah, meu Deus! Me deu... Não me deu... Vou tentar me mandando 240 de dano Nossa Senhora Vem cá, já vou matando ele aqui em cima Porque pega um voador, né? É, galera Ele tem 2 milhões de... Não, tem quanto de vida? Menos de 1 milhão Ele tem 970 Desce, my friend! Desce aqui, desce aqui, desce aqui Ah, vai descer Ah, meu Deus! Mais um dano! Ainda não! Será que ele vai me matar? Vai descer ou me enganei? Aí, ó Ah, toma uma mordidinha, ó A era do amor! Ui! Prendemos 2 itens novos e... É, ó, galera Ele vem muito mais elemento Porque ele é um boss muito mais difícil no Vanilla, tá, galera? No Vanilla ele é correrio, ó, gente Mas tá aqui, ó Porque a gente precisa desses 3 troféus E... E é isso, né? Pra invocar o Fenrir É isso aí É os 3 troféus Matando os 3 bosses Isso aí não, né? Porque a coisa não é fácil pegar, não É, no Vanilla não é fácil O Vanilla é extremamente difícil aqui, tá, galera? Vocês tem que ter visão Que aqui realmente é só pra gente invocar pra vocês lá o martelo Ah, e vamos ganhar um Fenrir, né? É, verdade Vamos ganhar um Fenrir Só que só um, tá, galera? Uma coisa que tem que ficar bem clara pra vocês É quando vocês vão jogar no servidor E tiver várias tribos Só vai ter um Fenrir por vez Não vai ganhar cada player um Fenrir, tá, galera? Então vocês tem que ficar ligados Vocês vão ter que abordar antes Quem que vai ser o... Dono do Fenrir Dono do Fenrir, né? Na verdade nem precisa nem esperar, meu anjo Vem aqui, ó É, agora eu vou esperar É, vou esperar Vai que buga o arco É Mas o arco não buga, meu amor Que história é essa? Não Nunca viu o arco bugar Agora a gente pode ir diretamente lá pro obelisco Vamos no obelisco... Qual cor, meu anjo? Escolhe aí Ah, vermelho, né? Vamos no obelisco vermelho, então Vamos lá invocar o Fenrir, galera O Fenrir pode ser invocado em qualquer um dos obeliscos, tá, gente? Fica a critério de vocês qual que vocês querem invocar ele É, sim, qualquer um de vocês É, qualquer um desses obeliscos aqui você pode estar invocando ele Então dá licença aqui Ou... ué? Aqui Ele é o lugar de certo, ó Aí você enfia aqui as três cabeças, galera E pode estar invocando ele aqui, ó No alfa, gente Isso aí Então bora lá, meu amor Aê, vambora Venha o Fenrir Bora Ixi, tá esquecendo de jogar o bicho já É, não tem problema É, apesar de matar esses carinhas aqui Aí, galera Bora, gente Fenrir Bora Ó a arena Ó a arena, ó a arena ao redor Olha a arena que bonito Ela fica na parede, gente Tem vários detalhes no ar Que às vezes a gente nem se liga, né, gente? Mas olha que bonito, ó Sim, olha em cima lá Tem até árvore em cima É Isso aqui, a parede é um reflexo da arena que nós estamos indo É agora, meu anjo É agora Essa arena é bonita, hein? É, arena bonita mesmo A musiquinha, galera A musiquinha top do Superboss que vai vindo de fretar Olha aí, galera Ó, aqui do lado, Abel Cadê? Os cachorros que ficam aqui do lado Ele invoca Ele invocou ainda Cadê? Ó Aquela bugada Aí, ó Agora eu queria que ele derruba também Aí, ó Isso aí levanta Ó o Sérgio Rio É Na verdade são Fenrirzinhos, né? É, os Fenrirzinhos Aí, galera Amo ele aqui Olha, é fortinho, ó É Fenrirzinhos Alfa foi derrotado, galera E ganhamos o martelão Martelão 500 elementos Galera, e ganhei aqui O troféu Que é a cabeça aí Dele, gente E claro, tá aqui o Fenrir Nível 1.004 Ah, ele veio com o nível do mod Legal, gente Legal Agora a gente vai ter que ir lá pra base Pra fazer uma espada tech Exatamente Fazer a espada tech Porque não é espada tech, tá, galera? Que ele funciona Aqui, meu amor Só vim Bora E seus cargos não esperam nem a arena fechar Nossa, é a agonia, né? Vai embora, né? Vou esperar 20 segundos pra voltar da arena Vou, não Você morreu e perdeu tudo Imagina É, mais uma vez, né? Quem nunca, né, gente? Olha o tempo restante Tamo aí Vamos fazer duas espadas tech aqui, então Uma pra mim e uma pra medusa, gente Deixa eu ligar aqui Peraí que... Tá Tá ligando ainda? Tá pegando no tranco, né, gente? Opa Vamos lá Vamos lá Ui Já liguei aqui Agora espada tech, né, gente? Fazer duas aqui pra nós É, lembrando que o martelo Tá no vanilla, galera Só é equipável na espada tech, tá? Isso aí, galerinha Precisa de elemento também Tá aqui Cadê você, meu amor? Ó, vou te jogar no chão Do teu espadinho Na verdade, acho que não precisa de elemento Acho que é só espada É? Deixa eu ter espada Aqui, galera Equipemos Tá aqui O tal do Mijonir, galera Que é o martelo do Thor, né, gente? Agora eu vou me equipar aqui Aí Olha aqui, galera Ó, o martelão na minha mão Legal que eu tô com essa roupa vulcânica aqui, ó É, acho que precisa de elemento, sim Precisa de elemento pra funcionar? Deixa eu ver É, talvez, né, pra dar os poderes É, talvez, né, pra dar os poderes Porque a espada tem Mas tem aqui, ó, meu anjo Pega um pouquinho aqui, ó É, precisa de elemento, sim Precisa? Tá, vou pegar um pouco A gente só tem 17 mil Você tem um inventário, meu anjo Ah, piora Deixa eu depositar aqui Depositei Vou sacar uma pilha, só, gente Só Nessa senhora que exagero 10 mil elementos Vamos equipar a nossa espadinha, ó Beleza Não, Abel Não faz assim É só pegar ela, né Não precisa equipar, né? É, só pegar, aham É só pegar, galera, ó E beleza Vamos lá, então, ó Vamos Como é que funciona aí, meu anjo? Ai, meu Deus, Abel Você que é mestre do martelo Você que fez o vídeo Eu não tô conseguindo usar ele, gente Ó, botão direito Solta, galera Ui É, espada tech É que nem espada tech Daí eu acho que tinha no control, eu acho Control dá o poder do raio Só que tem que ter bicho perto, ó Ah Ah, aqui é o super jump Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora Vamos num lugar que não seja muito tenso também Mas não é que tem, né? Não tem lugar tenso esse mapa aqui Pra plantação Pra plantação, galera E vamos lá na Sumi de Onir Só que aqui os bichos são de moda Então não sei se dá pra te mostrar Olha aí, já tem um primal aqui, ó Nossa, cuidado Deixa eu ver aqui, ó 556 de dano Não vai dar muito pra mostrar, não, galera Vamos jogar aqui, ó Aí, ó Dei raio nele, ó Dei raio nele, ó Deu 100 de dano, galera Aqui nesse mod não faz diferença nenhuma, né? Tipo... O meu tá bugado O meu não tá indo Ai, ai, ai Como assim não tá indo, meu amor? Não sei Não tô conseguindo lançar meu martelo O martelo? Segura o control Não tô conseguindo Ah, é porque tá dando super jump também Tá dentro da casinha mesmo? Tá com medo? Tô Qual o botão que lança ele? O R? Não Não sei lançar ele no chão Ah, tem que mirar no chão, né? Não é um esquema assim? Tô bugada Deixa eu lembrar, é Não tô conseguindo jogar nada dele Esse não tá bugado o item na tua mão? Tem como jogar ele no chão, galera Agora eu não... Ah, aqui 550 de dano Nossa, agora eu vou morrer Meu Deus Me proteja Me proteja! Agora eu fui pra frente Ah, corre, Abel Corre, Abel Raio nele Raio nele Aí, galera Segura o control Mira no chão Aperta o control E vai O meu não tá funcionando É? O meu tá só dando raio Eu não tô conseguindo mirar no chão ele É, eu não sei por... Aqui, ó Aí, ó Com o control selecionado Deixa o botão direito Daí Tá É, mas eu quero botar no... Como é que bota ele no chão? Você lembra? O botão direito Joga no chão Ah, mas tem que mirar no chão Control, você ativa Ah! Eu não tô conseguindo jogar no chão Deixa eu subir aqui Eu também tô bugadaça Aqui, o teu tava no chão É? Ah, então peraí Caraca, meu... Ah, joguei, joguei no chão aqui De volta Agora aperta o control É, mas tá no chão mesmo Peraí, não tinha bicho nenhum perto Ó, galera, olha pro chão e... Uf, você joga ele no chão, ó Tá aqui, ó, tá vendo? Agora segura a control, ó, galera Isso aí Ele vai dar esse raio aí, ó Mas, como eu falei, né, ó Essas criaturas aqui Não tá dando aí pro... Sabe que o Fenrir dá um dano? Um Fenrir mil? Ah, coloca o Fenrir aí Meu Deus, peraí que eu tô morrendo aqui Aqui, ó Magalossar dormindo aqui Deixa eu ver o Fenrir, galera, agora Nossa senhora Peraí, tô correndo Vem, Fenrir Vem, Fenrir Cadê você, Fenrir? O único que tá na Pokébola, né, gente Coitadinho Vamos ver Olha quem tá aqui Botão direito, galera Olha lá, bichão É o control Qual botão que ele vira Ele dá o poder? O C, ó C Vira aqui, ó Vamos ver o que nós faz aqui É, então Não Tem 130, de Deus Ah, até que pro... Pro mod, né, galera É bastante aí, ó E dá um... Ele dá um congelar no bicho ainda, ó Tá com o bicho, tem 300 e... Ele deu 1.500 e dama Cuida aí É, eu tô com a cura aqui Qualquer coisa, ó Ó, galera Mas é aquela coisa, né Infelizmente com o mod, ó Vamos... Mesmo ser nível 1000 Ele não é páreo, né, galera Mas é bonitão, aí Infelizmente com o 93 Vamos matar um outro bicho mais fraco Deixa eu ver esse cara aqui Esse aqui também tem Caramba, eu tô conseguindo usar esse martelo Vai lá, meu Deus Ah, a gente pode dar martelada nele, só Sim, sim Ah, deve tá com milio Nossa, agora veio dois bichos aqui Agora vai dar ruim, ó Cura Ô, meu anjo A batalha do mijonir e do ferrir Ui Dá um berrinho aqui, ó Congelar tudo Olha aí Ah, congelou, ó Aí, deu 1.026 agora Vamos lá, vamos lá Dá, dá pra upar mais aqui, ó Mais sete níveis, ó Tem que desequipar e equipar eles Aí, desequipar Ah Ah Ah, ui Ah, é que o control também É o botão que desativam o pulo Ah, então é isso Ó, galera Botão direito Aqui, ó Dá mil de dano Mas demora uma eternidade, ó Olha, eu tô dando choque nele, ó Beleza, ó Vamos lá Tem um com a moenda aí C18.000 Ó, o esteve tá com a moenda Que incrível Que incrível O esteve tá com a moenda Aí, ó Vai morrer, ó Vai morrer Vamos matar o esteve Nossa senhora Tomei um dano aqui agora Foi cavalar aqui, ó Aí, ó Beleza Congelei eles Congelei Vai morrer, vai morrer Vai morrer Vai morrer Uau Meu anjo Aê, só ficou esse aí agora Ficou esse aqui agora Easyzinho, ó 1300 de dano nele Tá congeladinha nele Aí, galera Dando um oi nele Vai lá Beleza Tá me curando aqui Vou matar esses caras, gente Loucuragem Loucuragem Morre, morre, morre Morre, morre Vai, bichão 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 Meu Deus Não dá dano nenhum Tô tentando Tô tentando Tô tentando Como é que a gente matou aquele outro lá Meu Deus Vou dar a mordidinha com o direito aqui Ah Acho que dá uma Não Deixa a grog Aí, galera Tá morrendo aí Mas e não Medusa geek no martelo É os poderosos Bora, morre Morre, bichão Morre, bichão Vai lá Vai morrer Vai morrer Só 80k de vida agora Vou dar uma congeladinha aqui Já Pura vida Deixa eu ver se eu não tô com mais pontos aqui Nossa, quase não pô Deu ponto aquele bicho lá Acho que ele tinha upado pra caramba Boa, Medusa Deu uma pancada agora na face dele ali Que foi triste Pura de novo Congela Aí, ó Mordidinha Mordidinha Vamos, bichão Vamos, bichão Vai, ele dá mais dano que eu, gente Na Glossauro Acho que é mais forte que o Prime De dano Nossa, o bicho tá macudo, hein É, também é nível 812, né, galera Tipo Vai upar teu bicho, hein Não upou Isso que eu achei estranho Não Matemos o Primon lá E não upou quase nada Ah, então ele não sobe o nível Não, ele subiu, mas subiu um pouco Ah Só se tu matou de repente, né Não sei se faz diferença Aí, ó Deixa eu matar esse aqui, meu anjo Solta um pouquinho o botão Pra ver se vai upar Hora de morder 4K, 2K 1K e meio E morreu Beleza, matamos, galera Matamos Deixa eu ver aqui agora Ah, ele upou, agora upou, galera Ah, agora ele upou legal, galera Dá pra, de repente, dar um daninho agora Vamos ver aqui Ali upou bastante vida também, não é? Como ele veio no nível já padrão do mod, galera Põe a balinha nele Ah, põe a balinha, põe Põe a balinha, ele vai vir rápido Se eu tiver a balinha, né, aqui Balinha é o que não nos falta Fica ninja, nossa senhora Vou dar um grito aqui pra melhorar Aí, boa Aí, ele dá um dano, mas deu dano em quê? Não, ele quer... Ah, não sei, não vi Deixa eu ver aqui Aí, ó, 1.500 de dano Fala mal, fala mal dele Se agora não dá pra dar com ele, agora eu botei a balinha Ficou um pouquinho rápido Ficou um pouquinho rápido, né? Ai, gente! Cuidado, meu amor, cuidado Cuidado, ó E a armadura dele, upa, conforme o nível? Acho que sim, né? Ele tá tomando bem menos dano agora É que isso aqui também é um trike Não tem nem seus trikes, vem nível bem baixo A armadura dele, ó, galera, tá 80 Não muda não, então É, não, é padrão? Vem 80? Eu já tava 80 Ah, então é isso aí Esse aqui não vou, né? Esse aqui tem 80 mil, galera Não vou nem matar Não vou nem matar Um lugar mais tranquilo aqui, mano Acho que eu tô pra cima Nada não fica me atacando, né, gente? Não tô resolvendo correr Dá pra andar de dois aqui Que humilhação Galera! Mas tá aí, galera Objetivo completo Estamos aqui com o martelão na mão, ó Conseguiu! Nosso Fenrir Claro, com mod, né, gente? A gente sabe que é muito mais fácil É muito mais tranquilo Mas o objetivo era esse Era pegar o martelão E poder estar usando ele, galera Então tá aí, Medusa, aqui, ó De martelão, galera Eu espero que vocês tenham curtido Mesmo a série que a gente curtiu Gravar pra vocês Amanhã já tem série nova no canal Fica tranquilo E com certeza vai ser mais Uma série épica, tá, gente? Novamente, obrigado Pelo carinho de vocês Não esquece Vai agora lá pro canal da Medusa Que tá rolando a série Vanilla Que a gente tá fazendo lá Aí esse mapa aqui Exclusivo pra vocês, tá, gente? E obrigado mesmo Pelo carinho sensacional Até o próximo vídeo Até a próxima série Vocês são demais Valeu Falou Tchau 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 Tchau